Olá, tudo bem? No nosso país 20, o filme Passaram Corujão é Lar, Doce, Inferno Esse é o filme de 2015, o filme vai ter comédia e drama Terror, comédia Dom, Champagne É um homem de negócios muito bem sucedido Ele vive um casamento com Mona Uma mulher que, além de bipolar, sofre transtorno obsessivo-cubulcessivo E a relação dos dois é abalada quando Dom passa a conviver com uma nova colega De trabalho instantaneamente atraente Por fim, Dom Champagne não resiste às tentações e se envolve com a colega E as consequências dessa traição são imagináveis Lar, Doce, Inferno, devorçamento de 5 milhões O filme teve uma aprovação de 5% no site Rotomatóis 5% de crítica no site Rotomatóis Lar, se você gostou, curte esse filme Passaram Corujão, Lar, Doce, Inferno Tchau, Pó, Ró, Tu be fã? Fã de Chusa, tchau Tchau Eu queria te dar um beijo Eu queria te amar mais que tudo Eu queria te dar um beijo Eu queria te amar mais que tudo Nossa, meu irmão teve coragem colocar esse vídeo na net Se gostou, virei Você viu o vídeo? A musiquinha que eu cantei Porque nem interagem Foi minha namorada Nós voltamos a namorar Resolvi a compor a música Compou a sua original minha Ficou bonita, ficou? Canto muito, né? A bota voltando na namorada me inspirou a cantar uma música Minha voz bonita Todo mundo viu, né? Vídeo 10 pessoas gostaram Todo mundo só gostou Minha carreira acabou Vídeo pra baixo Vamos mostrar Importante que minha namorada gostou Meu namorada gostou Importante que minha namorada é ser feliz e você ser feliz.